Olá, amigos YouTube, hoje é aqui para vocês no gameplay de Green Ninja, jogando aqui no iPhone 5S. Vamos lá então ver qual é desse game. Primeira vez que estou abrindo ele aqui e vamos lá ver como funciona a mecânica dele. Deslizar para a direita, olha que legal, a gente desliza aqui então para o nosso sapinho ninja aqui e eliminando os inimigos. Ele vai grudando na parede, cara que legal, que insano, cara, gostei. É muito estilo mesmo desse jogo, hein? Vamos seguindo em frente, vamos vendo as demais fases, bloqueei a fase 2. Vamos ver então qual é aqui da segunda fase do jogo, beleza? Deslizo para cima para eliminar aquele inimigo, bacana, e olha as caretas dele, cara. Melhor coisa essas caretas dele, muito legais, beleza? Eu tenho que chegar no final aqui sempre, ó, tipo, ó, eu tenho que esperar ele colar num lugar para eu poder deslizar, tipo, para cima ou para baixo, tá? Bacana, venho para cá, aqui. Cara, como é que eu vou fazer para pegar aquele ali, velho? Isso aí que eu estou em dúvida. Vamos lá, ó, aí consegui, beleza. Eliminei esse inimigo, bacana, muito legal. Bacana demais o jogo. Vamos seguindo em frente, vamos mais umas fases aqui, é claro. Como eu falei, estou conhecendo o jogo aqui com vocês em primeira mão. E vamos que vamos aqui então, mais aventuras do sapinho. Olha quantos sapinhos ali, sei lá, estão mortos, aqueles ali embaixo. Caraca, que tenso. Beleza, e o que são esses inimigos? Não dá para entender ainda, mas legal. E se está curtindo esse gameplay, deixa seu like aí para apoiar o trabalho do canal, viu? Clica ali no joinha embaixo do vídeo, que assim você ajuda demais aqui. Vamos que vamos então, mais uma fase aqui. Vamos pelo menos até a fase 5 aí. Fica bacana já para a gente conhecer um pouquinho já melhor da mecânica aqui do jogo. Opa, agora tem um negócio ali no meio que eu acho que eu não posso encostar. Mas vamos lá. Legal aqui. Opa, vamos pegar esse aqui embaixo, vamos ali em cima. Não vou nem testar aquele negócio ali que não é coisa boa não, viu? Não vou nem encostar naquele negócio que está andando ali pelo meio do cenário. Bacana, legal. Olha só mais... Olha a pose do sapinho ali em cima. Eu acho que é um sapo, né? Não dá para saber direito, pelo menos o jogo não especifica. Vamos então agora aqui para a quinta fase do jogo. Fogo bacana. Opa, agora tem fogo ali embaixo. O negócio ficou difícil. E olha que legal o estilo gráfico do jogo. Eita, nóis! Ai, pegou fogo! Cara, muito legal o estilo gráfico do game, hein? Muito legal mesmo. Vamos lá, para cá. Agora... Não, não, não. Fui de novo, o mesmo erro, cara. Ai, ai, ai. Beleza, vamos tentar mais e vamos ver se eu acerto agora. Vou vir aqui. Cara, o que eu fiz de errado? Eu não entendi. Deixa eu ver se eu entendo o que eu estou fazendo de errado, cara. Vamos ver... Vou pegar aqui. Aqui, vamos para cá agora. Vamos vir aqui. Eita! Se eu bato nesses negócios ali, dá ruim. Opa, agora foi bem, hein? Agora foi legal o negócio. Agora o esquema funcionou. Olha só, acabei batendo ali. Legal. Agora aquele outro lá que eu não estou ligado o que eu vou fazer, cara. Bacana aqui. Eita, nós. Esse ali eu estou muito confuso o que eu faço, galera. Pois é, esse ali eu não estou ligado ainda o que eu vou ter que fazer, cara. Esse aqui complicou. Bacana. Não, 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 não. Eu não queria descer. Cara, eu tenho que pensar num esquema para chegar naquele carinha lá. Bom, agora já deu para dar uma entendida um pouco melhor aqui. Vamos para cá, para cá. Agora a gente bate aqui. Legal. Agora a gente vai para lá. Vamos pegar aquele carinha ali. Bacana. Que até aqui tudo bem, estou entendendo. Vamos para baixo. Vamos para cá. Ah, garoto. Agora sim, a notificação de Clash ali. Mas beleza. Mais uma fase passada aqui. Ah, e não esqueça de me acompanhar nas redes sociais. Meu Twitter, Instagram e Facebook estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Estou sempre lá online conversando com a galera. E vamos então na sexta fase? Não resistir. Vou ter que na sexta fase aqui também conferir e ver o que nos aguarda. Opa, dois inimigos já aqui já foram para o Beleléu. Bacana. Vamos ver. Cara, como é que eu vou pegar aqueles carinha do meio, na moral? Nossa, esse ali vai ser complicado, cara. Vai ser bem complicado. Vamos ver aqui. Não, esse aqui. Puts, cara, vai ser bem difícil. Porque quando eu deslizo, galera, para alguma direção, ele não para de ir para aquela direção. Caraca, o que eu vou fazer, cara? Realmente, isso aqui agora quebrou minha cabeça, viu? Vamos ver. Para cá. E o jogo não te dá tutorial, cara. Isso que eu estou achando estranho. Vamos ver. Caraca, velho. Bom, aqui ele grudou na parede. Cara, eu não estou ligado. Galera, como será que eu faço essa fase? Bom, vou me despedir de vocês por aqui, porque realmente me perdi aqui agora. Não sei o que fazer. Vou ter que ficar pensando aqui depois em como passar essa fase. Bom, galera, mas espero que vocês tenham curtido o jogo. Eu curti até agora. Só fiquei agora sem saber o que fazer aqui. Mas o jogo é legal, é interessante sim, viu? Não esquece de apoiar o vídeo com o seu gostei. Me acompanhe nas redes sociais. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Todo dia tem vídeo novo aqui para vocês. E caraca, velho. O que faz aqui, na moral? Vamos lá. Não sei, galera. Não está dando para entender. Deixa eu reiniciar. Talvez tenha a ver com esses inimigos ali. Bom, antes de encerrar o vídeo, vamos testar aqui esses inimigos. Mas como que eu vou usar um inimigo, cara? É, eu não estou sacando como fazer aqui as paradas, viu? Não está dando certo. Pois bem, galera. Vou ficando por aqui. Um grande abração a todos. E até o próximo vídeo. Fui!